Apocalipse versículo por versículo, prosseguindo no estudo da igreja de Laodicea, número 3.18.1, ou seja, capítulo 3, versículo 18, que diz, ouro provado no fogo, versículo 18 diz, todas as cartas vem sempre um conselho, né? E aqui, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças e vestes brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez e que unjas os olhos com colírio para que vejas. Ouro é símbolo de boas obras. Qual obra estaríamos falando? Lembrando que fizemos uma discussão no período da reforma, né? Se as obras que o apóstolo Paulo fala, elas entram em contradição com as obras que Tiago fala. Não, são obras completamente diferentes, tá ok? A obra de Paulo é uma obra para conquistar a salvação. A obra de Tiago é uma obra que ela é resultado da salvação. As obras que Paulo condena, ou as obras que Tiago afirmam ser necessária, pôs um resultado automático na vida do salvo. Qual seria essa obra? É claro que o texto faz referência à vida transformada que Laodiceia necessita retornar. A riqueza financeira não é um desastre, mas a pobreza espiritual é o desastre. Ou seja, as obras que o apóstolo Paulo fala, claro, elas nunca vão comprar a salvação. Mas as obras que Tiago fala, elas são importantes porque elas demonstram que o homem tem vida transformada. Então, por isso, quando Jesus Cristo fala, ouro provado no fogo, ouro purificado, significa obras que demonstrem que eles têm a vida transformada. Lembrando que sobre essas obras, que a Bíblia muitas vezes fala em fruto, dessa obra simbolizando fruto, João Batista diz que o machado está posto a raiz da árvore. Toda árvore que não produz, pois, bom fruto, corta-se e lança-se fora. Obras são frutos. Então, que obra é essa que João Batista está falando, que ela pode até causar a condenação do homem? O homem que ele não demonstra a vida transformada. Diz que aceitou Jesus, mas não tem vida transformada. É dessa obra que Tiago fala, é dessa obra que João Batista fala. Essa obra, eles têm que adquirir com Jesus. E é claro que aqui está falando, né? Obras que compres ouro provado no fogo. Que compres obra provada no fogo. É importante aqui nós frisarmos que esse comprar não é com dinheiro. Como é que você compra essa obra provada no fogo, esse ouro provado no fogo? Você compra ele dizendo não para as coisas desse mundo. Aquele que errou, né? Olha, errou até hoje. Para você realmente servir a Jesus, para você ter essa obra que Tiago fala, essa obra que João Batista fala, né? Você tem que dizer não para o mal. Dizer não para o pecado, né? E essa parte aqui a igreja de Laodiceia não consegue entender.